Nós nos conhecemos na faculdade, tivemos faculdade juntos e aí começamos a namorar só lá no sétimo período porque nem ele gostava de mim, nem eu gostava muito dele, não nos falávamos e aí nós fomos ao aniversário de uma amiga em comum e aí aconteceu e estamos juntos até hoje vamos fazer cinco anos de namoro em setembro e vamos nos casar sim 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 Música Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Princesa linda demais Princesa linda demais Aos olhos do Pai Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer minar Crescer e mudar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe traçou Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Espalhados por todo lugar Um dia o coelho Eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando eu parto E saudade sente Estará sem ele Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos Que agarram Minha mão Coisas grandes Eu sei Que farão Você Você não é meu É um presente De Deus E o futuro Está em suas mãos Vou guardá-lo Em meu coração As lembranças Jamais mudarão Pois quando eu parto E saudade sente Estará sempre Em meu coração Filha, namora mamãe Ah, namora mamãe de novo Ai que lindo Pois quando eu parto Pois quando eu parto E saudade sente Estará sempre Em meu coração Deus confiou em mim Tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer Te socorrer Quando andares mal Ser teu conforto Quando sentires dor Sou mais que um amigo Sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te levo em meu colo Se o teu passo falha Serei um elo Entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz Serei tua luz Escura e não te assustar O abraço e o ombro Pro teu pranto rolar Serei um elo Entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou em mim Deus confiou em mim Teus segredos Tudo do teu coração Pra que eu possa te ajudar Ser teu amor Ser teu amigo Quando a chuva vir Ser teu apoio Pra não te deixar cair Sou mais que um amigo Sou teu anjo guardião Aquele que te levar Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te levo em meu colo Se o teu passo falha Serei um elo Entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz Escura e não te assustar O abraço e o ombro Pro teu pranto rolar Serei um elo Entre o céu e você Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião Vou te abraçar Com minhas asas Levarei teu anjo guardião